Salve o Corinthians Salve o Corinthians De tradições e glórias de Tu és o orgulho Dos esportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma missão Segura-se entre os primeiros Nosso esporte pretão Corinthians grande Sempre altanheiro Eis do Brasil O clube mais brasileiro Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Entre os nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias de Tu és o orgulho Dos esportistas do Brasil Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias de Tu és o orgulho Dos esportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma missão Segura-se entre os primeiros Nosso esporte pretão Nosso esporte pretão O Corinthians grande Sempre altanheiro Sempre altanheiro Desde o Brasil O clube mais brasileiro Salve o Corinthians O campeão dos campeão O campeão dos campeões Eternamente Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians O campeão dos campeões De tradições e glórias de Tu és o orgulho Dos esportistas do Brasil O campeão dos campeões 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 O campeão dos campeões